Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com esse novo jogo aqui de Naruto. Eu já trouxe ele mais vezes aqui pro canal. Mas esse aqui é a primeira vez que eu trago com GM Tools, galera. Poxa, não é isso. Eu quero mudar ali o avatar, mas não é isso aqui. Vamos colocar aqui um avatarzinho legal. Eu gosto de Shikamaru. Mas não era isso. Eu queria colocar o... Esse aqui também é top. Esse aqui é do VIP. Não sei qual desses é o VIP mais alto. Acho que é esse aqui. Ah, tá aqui. Achei. Quero colocar um personagem top aqui. Isso. Pronto. Esse novo jogo aqui, tá? Eu já tentei gravar ele, galera. O vídeo. Eu gravei o vídeo, na verdade. Só que o jogo... O YouTube simplesmente não tá deixando o vídeo ir, né? Não tá monetizando ele. Então eu não tô conseguindo postar. Então o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou estar postando esse vídeo em outro canal, né? E vou estar mandando o link. Nesse vídeo, nesse vídeo aí, eu vou estar ensinando vocês a resolverem um bug que pode acontecer com vocês e a usar a GM Tools, tá bom? Então quem quiser... Quem quiser ver esse vídeo, caso esteja com problema na... Esteja com problema pra jogar, né? Tenha dado bug... Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, beleza? Recomendo que vocês assistam esse vídeo. É só vocês me pedirem no Instagram, tá? O meu Instagram tá na descrição. É só vocês pedirem lá pedir que eu vou estar mandando o link desse vídeo. E só. É só o link desse vídeo que eu vou mandar. Vocês assistem lá e façam as paradinhas, tá bom? Eu não vou mandar link de jogo separado, nem nada do tipo. Nem peçam. As únicas exceções é para os membros, tá bom? Que inclusive é um dos benefícios para os membros. Se você é membro do canal, né? Seja tenente, capitão ou deus. Pode pedir que eu te mande o link do jogo, né? No PV, tá? Se você não é, é só você fazer aí o passo a passo. Bem simples. Já tô aqui com esse time, né? Eu vou estar tentando fazer um time bolado aqui. Primeiro eu vou comprar aqui alguns espaços, né? Porque, né? Precisa de espaço. E vou fazer invocações, né? Vou montar um timezão brabo aqui. Se vocês quiserem live desse jogo, me falem aí outra coisa. Se vocês quiserem comprar a Gemitus completa, né? Para escolher qualquer personagem, qualquer item, essas coisas do dinheiro. Basta vocês mandarem a mensagem no WhatsApp e pedirem para comprar a Gemitus, tá bom? Aproveita que como é lançamento, tá em promoção, tá bom? Ó, tem aqui lá você vai... Lá na Gemitus você vai poder escolher o personagem que quiser, tá? Aqui, né? Ó, tem aqui esses personagens. Eu vou fazer um time também brabo. Olha aqui, que coisa linda. Olha aí. Né? Vou estar fazendo umas invocaçõezinhas aqui. Eu espero que esse vídeo seja monetizado, tá? Porque tá complicado. Ó. Pegamos o Kabuto. Mais um Mifune. Opa, veio um Matsunad. Os personagens SSR não estão vindo, não. E se eu der uma acelerada aqui? Será que buga? Vamos fazer isso aqui até... Encher. Eu vou tentar fazer com dois dedos. Pronto, 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 pronto. Será que foi? Ainda não lotou. Ah, lotou agora. Ok. Gastei ali muito recurso e a gente já conseguiu alguns ninjas, né? Vamos ver quem que foi que a gente conseguiu. O barulho do tipo água. Tipo água... Ih, a gente nem conseguiu muito não, ó. A gente conseguiu só um Chojuru, um Kisami, uns Abus aí, só. Olha. Nossa, o drop rate aí tá bem zoadão. Aí tem aqui o do fogo também, a gente não conseguiu muito. Conseguimos um Jiraiya, uma Tsunade, né? Aqui a gente conseguiu um Orochimaru e um monte de Kankuro. Aqui a gente não conseguiu nenhum. E aqui a gente conseguiu um Killer Bee. E... Caraca, nossa, foi bem zoado. Ah, vamos tentar ir aqui, né? Vamos mandar brasa nos ninjas. Eu não sei onde era. É aqui, tá. Vamos jogar eles... Não, pera. Antes disso... Vamos fazer os ninjas, né? Tem que fazer os ninjas. Os cinco estrelas. Pronto. Porque tem muito. Pode até não ter vindo muito, assim, dos normais, mas... Três estrelas e quatro estrelas veio bastante. Até porque não veio muito cinco estrelas, né? Se não veio cinco estrelas, deve ter vindo de outra forma. Deve ter vindo as outras estrelas. Pronto. Tipo, fogo agora. Fazer mais um Shikamaru. Pronto. A última aqui. Pronto. Caramba, é muito... Que preguiça de ficar fazendo isso. Mas é o jeito. Como eu não tenho a GMTus completa, né? Eu tenho que ficar fazendo invocações. Eu não posso simplesmente escolher o personagem que eu quero. Eu não posso simplesmente... Ah, eu quero esse personagem. Não posso. Tenho que fazer o que eles querem. Essa energia tá top. Pronto. Acho que agora... Não, faltou outro. Foi. Agora a gente vem aqui e manda a brasa nos ninjas. Foi. E aí a gente vai pegando recursos. Ó. Como a gente tá mandando eles embora, a gente vai pegando mais recursos. Experiência. A gente vai pegando essas coisinhas ali que é pra... E a gente poder evoluir os personagens. Pronto. Foi. Agora, ó. Por exemplo, a gente pode vir aqui. Não. Aqui não. É... Aqui. Acho que é aqui. É aqui? Não. Isso aqui também não é aqui não. É aqui? É aqui? Não. Não creio que seja aqui. Não. Isso aqui é a arena. Tá. Acho que é aqui. Também não. Eu não sei onde é, mas eu vou ficar clicando até achar. É aqui? Também não. Onde é que tá a loja? É. Não pode ser aqui. Não. Isso aqui não é... Aqui é a arena. Tem quase certeza que é aqui, mas não tá liberado. Acho que ainda não tá liberado. Tem que fazer as missões. Né? Então... A gente vai fazer as missões. Vamos... Vamos incluir algum time. Acho que eu vou fazer um time dos Hokage, galera. Ah. A gente pode pegar aqui, ó. Aqui é garantia de ser personagem, é... Personagem 5 estrelas, tá? Mas não é garantia de vir a SSR, tá? É só 5 estrelas. Olha aí. Isso aqui é bravo. Caraca, olha o Itachi, bravo. Meio... Outro Itachi. Um cancro. Mais um Devapath. Acoro. Posso fazer um time do Akatsuki, né? Ó. Tobi. E um time de Biju. Ó. Tô tendo umas ideias aí de time. Apertei duas vezes sem querer. Aí a gente pode vir aqui e comprar mais um, por exemplo. E veio um Kisame. Ótimo. Pronto. E aí a gente tem mais uma invocação. Vamos ver quem vai ser. Devapath. Ok. Tá vindo bastante Devapath. Tá. Aí eu posso fazer esse time aqui, para ver. É... Tira. Time da Akatsuki. Conan. Itachi. Tu. Ô caramba. Kisame. É. Por enquanto é esse. Eu poderia colocar algum desses outros. Ó. Por exemplo. O Akatsuki é forte pra caramba. Mas eu não quero que seja ele. Queria um outro. Tá. Ó. Vamos fechar aqui, por exemplo. Tá aqui. Fechamos esse. Será que tem algum outro personagem da Akatsuki aqui? Kakuzo. Ó. Tem o Kakuzo. Tem o Rida. Não sei se eu já tenho o Rida. Kakuzo. Rida. Eu não quero nenhum dos PEN. É. Tem o Kakuzo e o Rida. Ok. É. É. Dá pra gente fazer. Então é isso, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.